Ele já tinha tirado, já tinha uns coçados. Cagando pra você, já tinha saído. Foi naquela fase, meu irmão, que saiu, saiu, eu vou preso, logo a seguir. Faz tempo de responder e que ia. Eu vou apesar, porque eu já sabia que podia lhe encontrar. Lá! O nega vem ter comigo. Cumprimentou a urna. Os juízes da defensiva que estavam lá, porque eu andava com um boi de uix. Família, fixe. O rei de Carapodre. Eu ia, qual é o mambo? Eu ia ouvir a tua cena. Eu queria ouvir de ti. O que é que aconteceu? Bro, ele foi o único brada do movimento. Que quis ouvir a tua versão. Que queria ouvir a minha versão e era o meu arqui-inimigo, bro. E você foi disposto a lhe raptar? Eu queria lhe raptar, bro. Tais a ver? É sério. Pô, mambo, mambo, mambo fodido. Mas eu queria lhe raptar, lhe dar uma boa surra. Dá pelo menos um tiro da perna. Naquela altura eu tava muito frustrado, bro. Pô, não posso pensar assim nunca mais. Porra. Anyway. Esse mambo te deixou tipo o pão, tá? Já, mano. Tipo, eu fiquei... Na verdade, aquilo desencadeou em mim um espírito de revolta e de sem medo, estás a ver? Porque tu quando saís dali de dentro, tu olhas esses juízes daqui do fora, que não tem bandido. Mano, ali você tá com o I que matou, abriu força, meteu lá o corpo pra esconder. Tá com o I que cortou a cabeça do fulano, levou a cabeça numa banda, perna na outra. Tá te contar assim. Tá lá dentro a fazer plano de assalto, que vai matar o fulano, vai assaltar isso, vai levar... Você tá lá assim, a ouvir os mambo. Xê. Eram muitos juízes. E que tal conversar contigo no nome, a não ser que tal lhe sustentar, bro, na cadeia? É. Tá vendo? Então eu quando saí daí, comecei a ver esse juí do bairro. Chegou uma altura. Nós tínhamos... Nós tínhamos... Tipo, uma gangue que tinha boi de conflitos com outros gangues. Chegaram o I na minha banda, confusão e não sei o que. Tá vendo um I tá tirando arma, tá dando tiro. Tá vendo nenhum de nós se mexeu, ele deu tiro, nós tínhamos olhado assim pra ele. Gatui não tá assaltando a minha banda, tá com arma, todos tínhamos lhe dar corrida, ele tá virado, tá dando tiro assim. Nós não tínhamos fugido, tínhamos correr atrás dele. Com a arma dele, bro. Pergunta, você é cinco nas seis. Fizemos esse mambo. Nós chegou uma altura, perdemos o medo, mano. Tá te perceber? E qual foi a tua reação? Tavas a dizer, o Rafa veio até comigo e deu-me essa dica. Eu expliquei o mambo Rafa e ele me disse, bro, é assim. Eu já te respeitava como adversário, senão não teríamos respondido, nem te respondido a ti em especial, mas agora eu te respeito muito mais. Valeu por me explicares. É assim, se quiseres continuar com o Biff, a gente continua. Se não quiseres, a gente para por aqui. Bro, eu por acaso tinha lá uma música que a Dame me fiz, que era o Cinco Balas. Título da Música. Em que eu não lancei por isso. Mandei ele chamar aquele mambo. Eu perdi o hashtag naquela altura. Mas eu disse, yo. Acabou. Boi. Pela tua atitude, pela tua humildade. Acabou. Para mim, comigo, eu estrangego. Acabou. Agora não sei os meus bradas. O rei disse, o rei disse, ui. Não esteve preso. Ninguém me perguntou nada. Não tenho nada a ver com essa merda. Ele falou de mim. Eu vou falar dele. Se você não está nesse mambo, é tu, extremo. Eu ainda vou lhe fazer o que eu quero fazer. Só que acabou. Depois acabou por não coisa. Eu fui dando. Calma. Calma, mano. Não sei o que. Porque vocês vão estar nesse mambo. Eu sou da tropa. Eu vou ter que fazer. Vou ter que estar envolvido. Está a ver? Depois acabou por ficar tudo fixe. Mas o rei disse morreu sem falar com o Raf. Sem falar com o Bob. E hoje eu dou-me muito fixe com o Bob. Com o Raf e todas as negras. Aliás, eu dou-me muito bem com a maior parte dos rappers com quem já tive bifes. A maior parte. Ou com algum constrangimento. E eu próprio fui a essas pessoas tomar a mesma atitude que o Raf Tag tomou. Tipo cessar o mambo. Cessar. Cheguei, por exemplo, há pessoas com quem eu não tive um bifo de semandade. Mas eu mandei linhas que não curtia do mambo que me fez. Ou alguma dica que deu eu resolvia na música. Antes de resolver no físico. E cheguei a alguns juízes. Eu cheguei ao Kid MC, por exemplo. Éramos júris de uma cena de rompimento do RRPL. Eu tinha um dread no meio e ele do outro lado. Nós estávamos na mesa jurados, mas não olhávamos um lado e o outro. Eu disse, porra, essa merda não pode continuar assim, bro. Vamos estar aqui com quatro filhos. Boa de mambo para resolver. Nem me exato isso, meu irmão. Porque eu quero mandar linhas nesse nega. Não. Bro, é assim. Nossa cena passou. Epá, eu mandei linhas. Tu mandaste linhas. Epá, nós temos nossas vidas. Nossos mambo, brada. Acho que nós não ganhamos nada com isso, tá vendo? Então vamos ultrapassar. Ele disse, brother, eu já quis fazer isso também, ok? Good. Depois ainda tomamos um copo. De vez em quando nos encontramos, tomamos um copo, rimos, bué. E um gajo, bué, porreio. E a cena com o Lucásio também? A cena com o Lucásio terminou como? Quando lancei a Força da Natureza, volume 2, o Lucásio ligou para mim. Ok. Ele ligou. Eu, alô, sim. Eu, o Lucásio. Cheguei. Lucásio. Qual o Lucásio? O Lucásio mesmo, o Lucásio, da Medtapes. Ok. E aí, qual é a dica, dou? E pá, bro, tu tá ligado só para dar um propósito. Eu sei que a gente tem os nossos constrangimentos, mas tu tá ligado para dar um propósito pela Mixtape. Aquele mambo devia ser um álbum, bro. O conteúdo é dope. A concepção do álbum da Mixtape é muito dope. É pá, mano, tá de parabéns. Eu disse, Ui, muito obrigado. Estamos bem. Legal. Ficou assim. Fui até com Tafinha, por exemplo, também. Estávamos a treinar no mesmo ginásio. Eu falei com Tafinha, ele pode confirmar isso. É pá, Tafinha, nós tivemos nossos mambos. Vamos acabar com isso. Aliás, eu procurei quase todas as pessoas com quem tive algum constrangimento. E estava para procurar, por exemplo, o Reptile. Até que ele apareceu numa das entrevistas a dar umas dicas que eu vi que nunca respondiam à verdade. Porque eu também tinha dado algumas dicas sobre a justificação de ter saído. Porque me perguntam, ué, um gajo pausa, pausa, mas depois chega uma altura que um gajo se cansa de não responder. E, é pá, tenho mesmo que dar uma justificação aos fãs. Porque, é pá, isso é rap, music, é a minha carreira. Eu tenho que dar justificações sobre os passos que dou de vez em quando, quando me convém. Ou pessoas do movimento, ou seguidores, ou fãs. Podemos falar, podemos falar dessa.